Você está acostumado a ler e ouvir análises políticas dessa doutrina que se convencionou chamar de bolsonarismo. E tudo bem, o que quer que esteja acontecendo no Brasil é resultado de um movimento político que foi iniciado precisamente em 2013 e ainda é muito pouco compreendido. Mas não dá para negar que o bolsonarismo também tem uma dimensão estética. Se no campo político o bolsonarismo se revela perigoso, vingativo e violento, com discursos que pedem a aniquilação dos opositores, no campo estético ele busca recursos que ilustrem essas teses. Deixa eu tentar te explicar. Esse é o cara que ameaça as minorias. As minorias têm que segurar as minorias. Alguém deve nos ir para defender as minorias. As minorias se abertam ou simplesmente desaparecem. Aí você chafurda na internet e vê esse mesmo cara, o cara dos discursos ameaçadores, nessa montagem aqui. O presidente da república monta um Velociraptor. Mano, um Velociraptor? Parece que o Velociraptor está segurando uma bandeira do Brasil. O que é muito gentil da parte dele, porque o Bolsonaro precisa das mãos livres, né, para segurar uma arma ali, ó, numa mão e as rédeas do dinossauro na outra mão. Aí, lá em cima, o texto diz que o soldado que vai à guerra e tem medo de morrer, vírgula, é um covarde. E, ó, sobre a imagem eu consigo ver uma marca d'água de algum tipo que me sugere que quem fez isso aqui está muito orgulhoso do resultado. Bom, meu ponto é, estética e prática política se complementam. As montagens são tão amadoras quanto as articulações do governo com o Congresso e tão violentas quanto os discursos do presidente. Pode crer todas essas montagens, sempre tem arma pra lá e pra cá. O pesquisador de arte Cláudio Zinker resumiu bem. No dia a dia, o dialeto do WhatsApp inundou as vísceras imaginativas da população, com montagens amadoras do mito Bolsonaro e humor de escritório politicamente incorreto, incubado na tradição brejeira nacional, aquela baseada no composto família, igreja, masculinidade torpe e pinga. Um gênero humorístico de exaltação ao trabalhador revoltado com os políticos, mas feliz por uma visita ao puteiro. Uma desinteria de símbolos suburbanos peçonhentos, provenientes de perfis de Twitter, entufou celulares em 2018. No âmago do bolsonarismo, vive um culto ao tosco. A misoginia e a homofobia do discurso do tiozão se complementam com essa montagem feita pelo sobrinho. Uau! Dessa vez o Bolsonaro carrega três armas? Ele tá atirando em alguma coisa que tá fora do quadro. Tem uma bandeira do Brasil aqui, uma bandeira do PT ali, em chamas, lógico. E tem uma moça aos pés do Bolsonaro, ela parece que tá usando uma camisa da seleção. É, porque no bolsonarismo o lugar de mulher é esse aí mesmo, né? E tem um jacaré? Um jacaré de mochila? Meu! Eu não vou nem tentar entender. Eu presumo que eles apenas tenham adulterado uma imagem qualquer e aí o jacaré de mochila sobrou aqui. Meio que como a lembrança de um sentido que se perdeu. Bom, o importante aqui é a pergunta, né? O que que acontece quando você elege o cara que aparece na montagem esquisita com o jacaré de mochila entre as pernas, hein? O que acontece é que ele faz um discurso usando uma prancha como púlpito. Ele aparece comendo pão com leite condensado sem prato, numa mesa tão bagunçada quanto a montagem. A estética aqui serve como um prenúncio da ideologia e da prática. Tudo isso inspira simplicidade, mas também é sofisticado, como explicou a historiadora Heloisa Starlin. É uma estética pensada pra atingir uma classe média que ascendeu no governo Lula e agora tem receio de cair novamente. Então, o Bolsonaro se apresenta como uma pessoa de hábitos simples, alguém do meio popular que chegou longe na política. Esse apelo foi muito bem construído, é muito sofisticado. A historiadora pode ter razão, porque se não houvesse sofisticação por trás da estética bolsonarista, ela não inspiraria tanta gente, tipo esse cara aqui que tatuou o Bolsonaro na perna. E também essas pessoas que fizeram uma performance quase artística pra tentar provar que os seguidores do presidente no Twitter não são robôs. É melhor já ir se acostumando. Eu sou robô, eu sou robô Bolsonaro, voto impresso, já! Robô, robô do Bolsonaro que ninguém rouba... E aí 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 E aí